O que é o mar? 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 Se gitnaverches no enxe O que é? O que é o mar? O que é o mar? Como é facarlo? O que é que é o mar? O que é o mar? O que é o mar? O que é que é o mar? O que? Ajá, José, me colocar o mar? O que é? Voltando a minha belazinha. Viva a minha belazinha. Viva a minha belazinha. Escapla se precisa, Já o golfe sempre sonhará. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver o dia, eu faço um pouco mais Não vou dar a minha vida Vamos ver Por que não você gostar E sabe o que não é verdade Se não é espalha É que é o que está mais E se não é espalha E a resposta é a resposta É a resposta É a resposta É a resposta Valeu 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 Vem proverha Te rindo Vamos na vida Vamos na vida Valeu Valeu Vem proverha Te rindo Vamos na vida Vamos na vida Amém. Amém.